olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor estou aqui a caminho de casa na comunidade do sitengui todo dia eu passo aqui nesse lugar nessa estrada que eu venho de lá para aquela região do limitão e vou para a cidade que fica lá para trás toda a frente sei lá e todo dia eu me admiro com a beleza dessa planta aqui ó esse pé de árvore gente faz muito tempo que ele está assim nessa situação ver que coisa linda ver que coisa linda eu passo todo o dia todo dia me dá vontade de filmar a mostrar vocês aqui para quem ainda não conhece nosso canal estou aqui nos monteiro cariri paraibano e é lindo de ver e nós estamos aqui no mês de julho minha gente eu não sei assim até que data pessoal passando não sei até que data essa planta bota essas flores mas eu posso garantir que já faz muito tempo que elas estão assim ó vê que coisa linda você é nordeste viu só que é no nordeste cariri paraibano lugar conhecido só por seca né muita gente tem essa visão só de seca e de miséria mas não é isso não viu nosso canal museu do agricultor mostra mesmo quer mostrar exatamente que o nordeste não é só isso aliás o nordeste é muito mais do que isso isso aqui é nordeste eu vou perguntar aqui o menino aqui e ver se ele sabe o nome dessa e não é só uma não são três ó o amigão tu sabe o nome dessa árvore aqui e aí ó ele tá falando vocês não estão ouvindo mas ele tá dizendo que é um chama o ip outro chama o pau d'arco rapaz eu não sei aqui a gente conhece muito o pau d'arco mesmo mas se foi o ip ou se for o pau d'arco isso aí não interessa o interessante é a beleza outro negócio interessante aqui ó um ninho de cajaca de couro a casaca de couro não se chama né ver como é que tá enfeitado todo florido aqui ó o vizinho olha o outro ali ó rapaz é muito bonito viu então é isso aí minha gente e ela se destaca na paisagem ó a cor dela ó se destaca o verde tem hora que tá seco né isso ela não é só ela aqui nessa cor ó ver só ninguém nem vê folha nela só flores só flor e cheira viu minha gente tem um cheiro delicioso viu rapaz é muito bonito vou aqui ficar debaixo dela aqui e para que vocês tem uma noção de como isso aqui é bonita e às vezes a gente tá no dia a dia passa toda hora aqui que eu passo mas não tem tempo né para contemplar a beleza ó tem gente que vai para o japão ver a florada lá das cerejeiras no japão e tá aqui no nordeste não consegue ver a beleza da florada que a gente tem aqui ó valeu gente boa do meu agrado fiquem aí vocês contemplando essa beleza só o canal museu do agricultor traz isso aí para vocês comentem comentem e deu joinha é se inscreva aí no canal divulga os seus amigos tá caindo aqui viu gente as flores estão caindo aqui na minha cabeça estão achando aqui para vocês e aqui o chão como é que fica ó ó ver como é que fica aqui o chão tá caindo é caindo toda hora rapaz é muito bonito é isso aí gente boa inscreva no canal valeu deu like aí e o joinha cheiro no oi no opo do zói na tábua do queixo é isso aí é isso aí é isso aí Vamos lá.